Hoje a Câmara Federal rejeitou por 249 a 207 a urgência para tratar das fake news. O que isso tem a ver com a história? O que tem a ver com a gente isso? Bom, as fake news estão espalhadas pelo mundo, principalmente com o avanço das redes sociais. Se você for contabilizar, você não consegue contabilizar a quantidade de fake news que nós temos a cada momento. Em época de eleição, as fake news aumentam cada vez mais. É assustador. O Congresso Nacional já fez uma CPI das fake news e já, inclusive, descobriu o famoso Gabinete do Ódio, que funciona nada mais, nada menos do que no Palácio do Planalto, coordenado pelo filho do Presidente da República. Então, as fake news estão, assim, com todo vapor. Tenta-se, a todo custo, conter esse avanço das fake news e evitar que as fake news tragam prejuízos incalculáveis para a sociedade. Vivemos, por exemplo, um período da pandemia que, graças à ciência, à descoberta científica, à vacina, já estamos reduzindo a quantidade de mortes por coronavírus. Mas o que isso tem a ver com as fake news? É porque as fake news sobre o coronavírus foi o que você mais encontrou, o que mais nós encontramos na nossa sociedade. Isso atrapalhou bastante. Ainda hoje nós temos negacionistas, negacionistas de vacinas, negacionistas, inclusive, até mesmo do uso de máscara, negacionistas da falta, negacionistas do que diz respeito à necessidade, pelo menos quando estava muito forte o coronavírus, a necessidade de evitar aglomeração. E tivemos os negacionistas que prejudicaram bastante trabalhando com fake news. E aí vem-se o seguinte, período de eleição, o que fazer? É preciso urgência para tratar dessa história das fake news, para evitar que aconteça o que aconteceu em 2018. Mas tem questão complexa aí nessa história aí, porque existe essa questão de pensar na história da censura, até que ponto se pode conter as fake news no sentido de não ultrapassar o limite a ponto de cercear a liberdade do indivíduo. Aí onde está todo o problema. O fato é que há urgência para tratar desse assunto, mas os deputados governistas não aceitaram isso. O projeto de lei é da oposição, o deputado Orlando Silva, do PC do B, e não se conseguiu que colocasse como urgência. Esse tema vai ser discutido, mas não como urgência, porque se fosse como urgência, já tiramos os primeiros passos para organizar a sociedade, no sentido de evitar que as fake news prejudiquem tanto, principalmente as eleições desse ano. E aí nós temos um problema. Nós temos um problema. Claro, se você for pensar, o Bolsonaro foi eleito à base de fake news. É sempre bom lembrar a fake news da mamadeira de piroca e a fake news do kit gay. Hoje, esses dois fake news foram campeãs, o Bolsonaro levou até o fim, os bolsonaristas levaram até o fim, e ainda hoje trabalham com essa história aí. Portanto, se deixar a coisa leve, como aconteceu, se não houver o mínimo de fiscalização, como aconteceu nas eleições de 2018, então vamos ter sérios problemas. Mas aí, se o momento não é esse, a Câmara Federal decidiu que não é esse momento, não precisa dessa urgência, agora vamos ver quais os próximos passos. O fato é que as fake news prejudicam muito a sociedade. E nas eleições, nesse período de eleições, mais do que nunca, é preciso ter cuidado com as fake news. É isso aí, se você gostou do nosso vídeo, não deixe de dar o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades, se você ainda não fez isso. Compartilhe os nossos vídeos, faça os seus comentários, dê a sua opinião e divulgue o nosso vídeo e o nosso canal para os seus amigos. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!